Rio de Janeiro, a nossa história começa nesse local, Largo do Teles, onde séculos atrás precisamente, no século XVIII, o grande poderio da igreja e o grande poderio econômico de famílias importantes e milionárias, ainda do pequeno estado do Rio de Janeiro, por esse arco passaram pessoas influentes, funcionava aqui um local muito importante, onde inclusive escravos vinham buscar água. Esse arco hoje, que resiste ao tempo, se confunde ao passado e ao presente. A história de uma mulher que teria sido chamada de bruxa. A história do fantasma de Bárbara dos prazeres que nós encontramos aqui. Tivemos que viajar no tempo, na época a família Teles muito poderosa. O Rio Colônia, o Rio Velho, esse local abrigou gente muito poderosa, donas de muitas terras, reis e rainhas que dividiam nesse local do Rio de Janeiro uma história fantástica. O poder econômico do Rio de Janeiro saía desse local e o arco do Teles ficou muito conhecido como um ponto principal onde autoridades portuguesas e brasileiras ficavam. Em meio a todo esse poderio de igreja, dinheiro e do Rio de Janeiro, que ainda era desbravado e descoberto, uma mulher que dizem que era prostituta e que vivia perdida por aqui. A história de Bárbara dos prazeres que a partir de agora eu convido o meu telespectador a conhecer. Uma história fantástica que envolve uma mulher enigmática, uma mulher que caminhou por essas calçadas antigas a qual repórter agora passa. A mulher que se alimentava de sangue de crianças porque não queria ficar velha. Esses prédios têm mais de 400 anos. Um local, uma travessa ainda muito preservada aqui no Rio de Janeiro. E eu tive que viajar, vir até aqui, até esse espaço, para entender a história dessa mulher, Bárbara. A prostituta vampira que roubava crianças na roda, a roda abandonada dos órfãos em hospitais aqui do Rio de Janeiro. Teria existido realmente essa antiga prostituta aqui no Rio de Janeiro? Os cariocas que agora assistem ao Geraldo, que balançam comigo, sabem da história. Dá uma olhada onde nós estamos. Uma fotografia da época. O Arco do Teles. Lago do Passo, como é conhecido aqui no Rio de Janeiro. Você vê ainda que se preserva as mesmas janelas na frente. Você vê agora a fusão do passado e do presente. Bárbara dos Prazeres. Existem duas versões. Duas. Duas versões. Duas teams. Uma delas que ela teria sido filha de uma família muito rica. Aqui no Rio de Janeiro, muito rica. Teria sido abandonada, entrou em briga com a família e foi expulsa. E teria ficado andando pelas ruas da cidade Se tornada prostituta Era uma mulher muito bonita que chamava a atenção Ela nasceu no ano de 1770 1770 Para entender essa história O Balanço procurou um historiador que é exato os 30 anos Dá uma olhada nesses prédios, Chico São prédios históricos, preservados Algumas pequenas modificações, claro De janelas, de portas, óbvio De vidro, mas a estrutura Toda que vocês estão vendo, original Mais uma fotografia da época De onde eu estou Bárbara dos prazeres da prostituta Van Viro Que roubava crianças para sogar o seu sangue Será possível Que essa mulher realmente existiu? Fizemos a pesquisa Um retrato falado do passado Diziam que Bárbara Quando começou a ficar velha Ainda prostituta Disseram a ela Que sangue de criança Seria como uma poção mágica Para Ficar mais nova Uma história que dura até hoje E que o fantasma dela O espírito Estaria Nesse local Independente do arranha-céu Já erguido E que trouxe uma nova cara Para o Rio de Janeiro Por aqui Circulavam escravos Gente poderosa Mas com o tempo Esse local foi muito deteriorado Com mendigos Prostitutas Mas no passado No Brasil No Rio de Janeiro Colonial Escravos circulavam para cá E muitos vinham Inclusive fletar Namorar aqui os escravos Que vinham buscar água E as pessoas ficavam do lado Era aqui Que Bárbara dos prazeres vinha A versão Inclusive de pessoas Que trabalham aqui É que Bárbara até hoje Circula Inclusive olha Se você ver lá O topo de uma igreja É possível Entre essas vielas Antigas do Rio de Janeiro Encontrar E encontrar Um pesquisador como esse Que há exatos 30 anos Cuida De tentar chegar Pelo menos Próximo da verdade É Essa história da Bárbara Dos prazeres Na verdade São várias versões E Desde que eu comecei A fazer trabalho aqui De roteiro cultural no Rio Como você disse Há quase três décadas As versões se acumulam Né É A versão mais Acreditável Crível Seria Dela ter sido uma prostituta Que trabalhava aqui na área Do Largo do Passo Que era uma área de grande movimento Largo do Passo Uma palavra portuguesa Que significa É um palácio Mas ligado a um membro da família No caso Real portuguesa Pra nós entendermos um pouco Carlos E a gente voltar ao passado Por aqui circularam reis Gente poderosa Aquele rio Da economia De gente que Era dona de terras E terras E terras O poderio econômico Do Rio de Janeiro Na época era aqui É exatamente Você tem que pensar Que o rio Junto com o Paraty Foi um dos principais portos Pelos quais passava A riqueza das Minas Gerais Toda aquela riqueza Do rio colonial Da época Do diamante Das esmeraldas Vinha do interior Passava para o Rio de Janeiro Para ir para Portugal O Rio era uma cidade Bastante rica Nesse período Do século XVIII Da Bárbara dos Prazeres Bárbara dos Prazeres Existiu ou não? É Eu costumo dizer Quando uma história Vem com tanta força Do passado Provavelmente ela existiu Não seria só uma lenda O que a gente tem São várias versões Porque Escrito por contemporâneos A gente não tem mais nada Não tem nada da época Ela seria o que? Uma prostituta Vampira? É como eu disse A versão mais Crível Acreditável Seria que ela seria Uma prostituta Trabalhando aqui Na área do Largo do Passo Que teria no final Da vida dela Enlouquecido Com envelhecimento E também a herança africana Que circulavam por aqui O Copacabana O Copacabana Elevadores Elevadores As histórias Histórico Dá uma olhada Pode fechar pra mim Carlos, por favor Um cofre de mais De 400 anos Olhem esse quadro agora Num plano aberto Agora que o nosso Cinegradista vai pegar E que o Carlos Vai explicar bem Esse é o local Do lado Onde nós estamos É Pela Vestimenta Das pessoas Que aparecem Isso deve ser Meados do Século XIX Seria cerca De 150 anos Nós estamos Nesse quarteirão aqui Não dá pra ver Exatamente Onde nós estamos Nós estamos mais Pro meio do quarteirão Aqui na esquina Funcionou o famoso Hotel de França Na época Pra você fazer Refeição na rua Geralmente Era nos hotéis Que você fazia Refeição Eu quero lembrar Que até a década De 1950 Você não tinha Vida noturna Na cidade O primeiro local Que abriu Que você podia Fazer alguma coisa Em termos de vida noturna Foi justamente Em 1950 Na década de 1950 Não tinha um dia Depois de 9 horas Da noite Essa rua aqui Que é atual Rua 1º de Março Antiga Rua Direita Foi a rua Principal da colônia Aqui no Rio de Janeiro E ela foi também A linha de Marinha A Baía da Guanabara Vinha até aqui E batia Acabava numa praia Você vê que Apesar da rua Ser chamada Direita Você não vê O final da rua Porque é uma curva É a curva da praia Que existia aqui A praia foi embora Mas a curva Da rua direita Tá aqui até hoje Você tem ainda hoje De pé Como construções importantes Com aparência Um pouco diferente Aqui bem na esquina O antigo convento Do Carmo Que você vai mostrar Daqui a pouco Nós vamos mostrar Daqui a pouco Esse convento Os carmelitas Eles vieram pra esse local Dois no máximo Três pavimentos O sequestro de crianças Que ela E eram assassinadas E o sangue delas Era usado Pra esses rituais De magia negra De bruxaria Como você queira chamar Andando um pouco Agora aqui Até a frente do arco Não dá pra gente imaginar Quantas pessoas E quanta vida Teve esse arco E quantos Que passaram Aqui por baixo Aqui debaixo É O objetivo desses arcos As construções No período colonial Elas não cresciam em altura Então elas cresciam em extensão Elas ocupavam O quarteirão inteiro Então pra pessoa Não ter que dar a volta No quarteirão Geralmente No meio do quarteirão Você tinha um arco Que você podia passar De um lado pro outro Então eram locais Como se fossem os túneis Hoje em dia Uma cidade cheia De montanha E era aqui Que a Bárbara ficava E o ponto dela Seria debaixo do arco Seria aqui Quer dizer Literalmente aqui na entrada Literalmente aqui Porque tem disso aqui Uma mulher, Carlos Parada Num ponto como esse Naquela época Exatamente como acontece Hoje a prostituição de rua Em qualquer cidade do planeta As prostitutas Têm um ponto E elas Entre aspas Se apropriam desse ponto E elas ficam sempre No mesmo local Ninguém ocupa Bárbara morreu como? Olha O que a gente tem De informação É que no final da vida dela Ela teria enlouquecido E o destino No final dela É incerto Ela enlouqueceu A ponto de De ficar Sem contato social Mais nenhum E o falecimento dela O dia A hora E como foi Nós não temos Relatos seguros Ela simplesmente desapareceu Na história No final da vida dela Esse arco Sofreu um incêndio Esse arco Aqui funcionava No senado da Câmara Que era a espécie Do parlamento Da época E tinha os arquivos Todos da história Da cidade No final do século XVIII Houve um incêndio Que alguns dizem que foi criminoso A famosa Queima de arquivo E se perdeu Muito A maior parte Da papelada Que você tinha Sobre a cidade Do Rio de Janeiro Nesse finalzinho Do século XVIII 1790 Arco do Teles Só o arco Resistiu Ao grande incêndio Do conjunto arquitetônico Que O Que o encimava De propriedade Da família Teles De Menezes Em julho De 1790 Quando foram Reduzidos As cinzas Importantes Documentos Do Senado Da Câmara Aqui instalado Tá Então É pra vocês saberem Da importância Real Que existe Nesse arco A história A história Realmente existiu E aqui está a prova A história A história que a gente Vai ouvir Desse Desse vigia Não dá pra desprezar É porque Como eu disse São várias versões E quando o fato Vem com muita força Do passado Você tem relatos Você tem relatos De gerações Sucessivas Você tem relatos De pessoas comuns Que viram Fantasma Dela Você tem relatos De cronistas Ah já teve relatos De pessoas Lá está o vigia Lá está vindo ele Inclusive tem o relato De pessoas Que viram Fantasma Dela No arco do Télio Condomínio Eu trabalhei 17 anos E eu Era zelador na época Aí Teve uma noite Isso em que época? É Por volta de 1997 Por aí Porque eu iniciei aqui Em 96 Aí eu tive que dobrar Ficar à noite Lugar do vigia Que o vigia faltou Aí eu fiquei à noite E o pessoal comentava sempre Que tinha umas histórias De elevador subir Depois da meia noite Sozinho Descia sem ninguém E também barulho de corrente À noite E uma certa noite Que eu fiquei lá Eu tenho horário de descanso Em meia noite Até as duas da manhã Chegando Aí chegou esse horário Eu fui descansar Só que eu ouvi o barulho Eu pensando Tinha alguém ainda No condomínio Só que Esperei o elevador Subiu Desceu E Não apareceu ninguém Era um bordel aqui? Era um nove ano Para dez anos Era tipo uma boate Uma boate Exato Tá vazio há quanto tempo? Assim A ocupação mesmo De nenhum comércio ocupar Ou nenhum morador ocupar? Tá mais ou menos Uns nove a dez anos Que não há nenhum aluguel Nenhuma Não, não Apenas só A gente alugou Mas o espaço aí Mas não usa para nada O senhor já ouviu falar Nessa história antiga O senhor sabe Por que eu estou Para gravar aqui? Respeito da Bárbara Dos prazeres? Não, não Eu vejo muito falar Que isso aqui Tem muitos anos Que foi feita essa igreja Etc, etc, etc Tem muito turista Visitando ela Inclusive eu trabalho aqui Há dez anos Já viu fantasma aqui? Já viu alguma coisa estranha? Não, mas eu ouvi falar Que é um pouco Me assombrar Principalmente aqui em cima Aqui em cima Assombrar? Eu vi um comentário O que falaram aqui em cima Desse prédio do senhor? Ele disse que antigamente Era dos escravos Escravidão Escravos ficavam aqui? Exatamente Circulavam por aqui? Vamos lá Nós estamos Entrando Num prédio histórico Será que Bárbara Dos prazeres Caminhou por essas escadas? Coincidentemente ou não Aqui chegou a funcionar Um bordel Aqui funcionou um bordel Durante muito tempo Prostitutas Algumas das mesas Aqui ainda Tudo abandonado Vou dizer pra vocês Onde Onde é a energia maior Da casa Já começou o suor Bora Chico Bora por favor Você vê as cadeiras Coincidentemente Nós encontramos Um local Uma casa histórica Mas que abrigou Pela última vez Exatamente 10 anos Nunca mais ninguém entrou Nunca mais ninguém entrou Agora essa parede Que nós estamos vendo A parede com pedras irregulares E se você escavar A massa que junta as pedras É a base de óleo de baleia Porque a Baía da Guanambara Antes de ser poluída Cheia de baleia E a primeira atividade comercial Da Baía Era você caçar Pescar a baleia E com o óleo da baleia Você fazia o cimento da época Esse é o Tá brincando Né Com o óleo da baleia A baleia era o seguinte Você comia carne O osso da baleia Você fazia botão Um cachimbo E a gordura da baleia Que seria a graxa da baleia Você usava para as lamparinas Para Que não tinha luz elétrica na época E você fazia o cimento da época Que era uma argamassa A base de óleo de baleia Gente, olha isso Você não faz ideia Vem Chico É impressionante Funcionou aqui um bordel Mulheres Se vendendo Pela última vez Aqui em cima É extraordinário Estamos numa construção De quase 500 anos Olha o salão Agora aqui Dessa casa Dessa casa Histórica Os telhados Esse é o telhado típico Que se fazia na colônia Que era o telhado Que a gente chama De telhavã Ele não tem aquela laje Como depois ficou comum No século XX O bordel funcionou Muito tempo O bordel Funcionou Tinha muitas mulheres Muitas Muitas bárbaras Aqui Tinha muitas bárbaras Aqui Bonitas Interessantes Dá uma olhada agora Só tem que tomar cuidado Porque nós estamos pisando Mas olha aquele azulejo Do banheiro Tenta ir até lá Chico Vê Vai pisa Eu volto aqui Meados Meados de 50 Agora tem um outro Que é o outro Que ele quer mostrar Para mim Ok Cuidado aqui As tábuas estão soltas Muito cuidado aqui Não pisem aqui Por favor Aqui Agora esquecem Cuidado aqui Pula aqui Chico Bem deteriorados Aqui sobreviveu O que parece ter sido Uma A gente chama Uma barra de azulejos Do século XIX Esse motivo decorativo Veio da Antiguidade clássica Grécia Roma Antiga A gente chama de um meandro E a gente chama de grega Esse é o motivo Típico do século XIX No período imperial A arquitetura era neoclássica E se fazia Motivo decorativo Baseado em Grécia Sente alguma coisa aqui Vem cá Carlos Cuidado aqui mais uma vez A gente vem aqui fora Olha Aqui tem uma vista Belíssima E aqui Dá uma olhada Aqui inclusive tem uma Aqui tem a igreja De Nossa Senhora da Lapa Dos Mercadores Que é uma igreja Do século XVIII Aquele torrinho ali Levou uma bala Durante a revolta da armada No final do século XIX Quando o exército Estava brigando com a marinha E a torre foi refeita Não sei se dá pra perceber Uma torre de mármore Que não era comum No período colonial Ela foi refeita Depois da De ter sido bombardeada Pela marinha Em 1820 Vamos lá Pisar no lateral Tá Muita madeira podre Sim Vamos A energia A energia aqui é muito forte Eles não sentem Mas como dá pra vocês Verem Verem É um calor Espiritual Que é tomado Eu sinto Não preciso Não preciso nem dizer pra vocês Que tem gente lá em cima ainda Tem Passeando por esse painel Que representa Desde o tempo colônia Até os dias de hoje Esse painel é mais ou menos recente Em termos históricos Ele mostra a cena de rua Vocês estão percorrendo ao contrário Nesse dia dos anos 60 Que começa com a mini saia Chegando até o período colonial Com as pessoas vendendo Os produtos em cestos Na cabeça Tá vendo Bem Vamos agora conhecer os elevadores Que ele diz que Acionam sozinho Isso É aqui Bem Aqui está o nosso vigia Esse é o seu posto É aqui que você trabalha É Eu trabalho aqui no condomínio Eu não fico aqui Meu Correzelador Quais são os elevadores? São aqueles ali Ele vai contar agora O que aconteceu Vamos lá O que trabalhava na época Era aquele lá Último Esse aqui Que ele Está desligado hoje Aquele virou automático também Esse aqui subia Subia e descia Sozinho Sozinho Sem ninguém Tipo alguém tivesse chamado Lá em cima Ele subia Aí eu Estava lá embaixo Subia para esperar O pessoal para sair Não descia ninguém Também não tinha mais ninguém No andar Ele Chegava aqui Abria a porta normalmente E não tinha ninguém Quantas vezes isso aconteceu? Cara Eu trabalhei aqui Uma vez À noite Aconteceu isso Todas as vezes Que eu trabalhava aqui À noite Acontecia isso Era sempre Após a meia noite E tinha algum Algum sinalizador De andar apertado? Não Não tinha Aqui Quando Aqui O painel Não Quando o elevador Se mexia Aqui Nada 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 Porque A gente ficava Na portaria Ele Ativava Que era automático Ativava Subia Como se tivesse chamado Lá em cima Alguém tinha apertado O botão lá De chamada E ele subia Parava no andar Aí eu vinha pra cá Esperar alguém descer Só que chegava aqui Ele tava vazio Histórias do Rio de Janeiro Bárbara A prostituta Que teria se tornado Assassina De crianças Buscando sangue Alheio Pra finalizar Qual teria sido Carlos E conta a história O fim da Bárbara Ela teria tido Um fim Muito desagradável Porque como prostituta Na época Ela envelheceu Perdeu os clientes Teria se dedicado Uma época A magia negra Teria cobrado Por isso Mas depois Ela simplesmente Desapareceu na história Ela deve ter morrido Como uma indigente Disseram que morreu Que teria um corpo Sido encontrado De uma mulher É Isso é meio complicado Porque até onde eu sei Você não tem Descendentes dela Você poderia fazer Hoje em dia O exame do DNA Mas pra você provar Que realmente era Ela Só se você encontrar Um descendente dela E você fazer o exame do DNA De vez em quando Aparecem essas histórias Ela existiu? E disso eu não tenho dúvida Agora Existem versões pra vida dela Mas todas as versões Abarcam essas histórias Da prostituição E da magia negra E ela estaria viva Por esses corredores? Seu espírito? Nós nunca vamos saber Bárbara dos prazeres Bárbara dos prazeres Que procurava clientes Como as prostitutas de hoje Mas que teria Escolhido um caminho trágico De pegar sangue de crianças De pegar sangue de crianças E dizem Que ela ainda está por aqui Que o local é tomado Por uma energia Muito forte Antes de finalizar a matéria Eu quero dizer isso pra você Com certeza Mais uma história Que não morreu No Rio de Janeiro Arco do Teles Imagens de Francisco Paz Você acredita nisso? Geraldo Luiz Para o Balanço, Geraldo